Música Bem vindos a mais um chapéu do programa de hoje Eu trouxe Superman Kriptonita Do Darwin Cook com Tinsale Essa aqui é uma história que já foi publicada Faz um tempinho Nos Estados Unidos em 2006 Numa minissérie Que na verdade era uma Superman Confidential Então tinha várias Era um título com histórias Independentes que eram dados Para vários autores Começou justamente nas 5 primeiras edições E a edição número 11 Com o Darwin Cook e o Tinsale São dois autores que Eles tem Ou o Darwin Cook tinha Uma certa liberdade criativa Para trabalhar com outros períodos Que não seja o da cronologia Oficial Lembrando que nos anos 2000 a gente não tem Nem as séries Tunes No túnel do tempo, que é o As Words Não tem realidades paralelas Não tem realidades paralelas Tecnicamente existe só uma linha temporal única Mas depois do sucesso Mas depois do sucesso Que essa mesma dupla Teve com outras Com outras histórias Que eles fizeram São como Descer Nova Fronteira Por exemplo Eles tem Carta Branca Para trabalhar com Alguma certa liberdade Com outros períodos E é justamente Na introdução Que a gente tem aqui Uma introdução bem longa E bem interessante Darwin Cook Ele começa a falar Sobre a sua dificuldade Em trabalhar com Super-heróis Ao mesmo tempo Que ele tem uma paixão enorme Pelo gênero Pelo tipo de personagem Existe Trabalhar com Superman Por exemplo São 70 anos De personagem Mudando Tendo histórias Contadas E recontadas Mas Como trabalhar com Essa enorme carga Cronológica Ao mesmo tempo Como trazer Uma coisa nova Sem ser só Uma história de origem E que Não dependa Necessariamente Dessa carga cronológica Bem Quando ele fez A Nova Fronteira Eu acho que já tem Vídeo aqui no canal Do Nova Fronteira Ele acabou Mesclando isso Levando a história Para um período clássico Dos super-heróis Nos anos 40, 50 Aqui a gente tem Uma versão do Superman Principalmente Esses desenhos Do Tim Seu Que vai trazer Essa essência Heroica Do Superman Dos anos 40, 50 Mais ou menos Mas Trazendo Toda uma carga Do peso Dos anos Que foram passando Então não é uma história Daquela época Porém Bebe muito Daqueles Daquelas Duas décadas Duas, três décadas Na década de 30 Também Isso no Nova Fronteira Aqui no Superman Kriptonita também E ele Para fazer Uma história Mais emblemática Do personagem Ele pensou em Personagens O Superman É um dos personagens Mais poderosos Dos quadrinhos Existe toda uma dificuldade Em tentar Criar desafios Para alguém Que é invulnerável E aí Esses desafios Acabam Sempre Mexendo com Não o lado Invulnerável Impossível Do personagem Mais o lado humano E aqui a gente Mescla Um pouco disso A gente vai acompanhar O Superman Sim No início de carreira Ele está fazendo Um trabalho Junto com a Lois E com o Jimmy Para tentar Desvendar Sobre os segredos De um empresário Que chegou Chegou em Metrópolis Que quer fazer Um mega cassino Na cidade E alguma coisa Deve ter de errado O Perry tem Esse feeling Todos os personagens Aí tem esse feeling E eles vão Tentar investigar Quem que é Essa pessoa Em paralelo A gente tem Até o Superman Descobrindo Que ele é invulnerável A um gelo Super Um gelo super forte Lá De um ataque Que ele acaba Enfrentando Contra os Aquele grupo lá Os As de espadas Eu esqueci o nome Dos Dos vilões Mas esse que tem A temática De cartas de baralho Depois ele descobre Que ele também Sobrevive a Volcões Então Do Gelo Mais Mais Forte possível Para o fogo Mais forte possível E ele está Sobrevivendo A esses dois A esses dois Extremos de temperatura Então ele está Descobrindo Sobre esse Sobre a sua Invulnerabilidade Enquanto A sua Humanidade Se mostra Cada vez mais A maior brecha Que ele tem De todas De toda a sua existência Então trabalhando Com esse drama Do Clark Do drama Do Superman Com o próprio Desenvolvimento Desse Desse grande vilão Que eles estão Investigando O Darren Cook E o Tim Sale Vão desenvolver Uma história Que na verdade Tem raízes Em outra Em outro elemento Basilar Do Superman Que é a Kriptonita Que dá nome A esse arco Bem Kriptonita Ela é Um pedaço De Kripton Um pedaço Do planeta Do próprio Superman Que ficou Radioativo Naquela explosão E tal E caiu na terra E é uma das Uma das únicas Vulnerabilidades Do personagem Que com o tempo Ganhou várias cores Ela foi Perdeu seus poderes Ela não é tão mortal Assim Depois é mais mortal E ela vive Nessa montanha russa De níveis de poder Como o próprio Superman E outros Todo o cenário De quadrinhos Então Como trazer Uma nova Kriptonita O Darren Cook Ele mergulha Um pouco Na origem Esse minério Ele tem Várias origens A origem A primeira vez Que ele Acaba sendo Trazido pro público É meio que uma lenda Foi durante As A Rádio novela Do Superman Isso aí foi em 1943 O Quem que foi? O Júlio Schwartz Numa entrevista Ele fala que Criaram a Kriptonita Porque o ator Principal Ele queria tirar férias E aí Fizeram dois Programas Dois Dois Três Programas Para um Com uma outra Personagem Um outro ator Só resmungando Porque ele estava Sofrendo Com a radiação Da Kriptonita Isso foi uma coisa Do Júlio Schwartz Tem um historiador Que chama Michael Hyde Que estuda Esse período Ele Fala que não Que não tem nada a ver Isso aí Pode ter Ajudado A ter O ator Tirar férias Mesmo Mas ele foi um Recurso narrativo Pensado Para tentar Mostrar a origem Do A origem do planeta Kripton Para o próprio Superman Que até então Não sabia qual era Sua origem Ele sabia Ele foi descobrindo Que ele era alienígena Que ele não era humano Mas ele não sabia De que planeta Que ele era Então Isso foi uma estratégia Para tentar Fazer uma história Sobre Kripton E bem Isso aconteceu Mesmo Foi em 1943 Alguns anos antes Em 1940 O próprio Cadê O Jerry Siegel Que é um dos criadores Ele Eu perdi aqui Mas foi em 1940 O Jerry Siegel Fez uma história Tentando Trazer Essa Criou A Kriptonita Criou esse minério Para mostrar A origem do personagem Para o Superman A Kriptonita Era um Pedaço Um mineral Que tirava Poderes dele E dava poderes Para os seres humanos E aí Ia trabalhar Com essa questão De humanidade Bem Isso foi negado Porque a Loísa Ganha superpoderes A DC não gostou muito O editor da época Não gostou muito Foi negado Ficou engavetado E depois em 1943 Virou Essa história Da Lá na 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 rádio E nos quadrinhos A primeira vez Que aparece Em 1949 E o O Darren Cook Ele dá uma Uma pincelada Nessa história Que é completamente Maluca Que aconteceu em Superman 61 Que Eu não vou contar Aqui Quando vocês Lerem A história Do Superman Kriptonita Ou a própria Superman 61 Que é de 1949 Vão entender O quão Bizarro Fantasioso Nessa Essa ciência Fantástica Dos quadrinhos Levado As últimas Consequências Para mostrar Uma kriptonita Um minério radioativo Que vai fazer mal As vulnerabilidades Da sua humanidade Também descobre Que o seu planeta De origem É um planeta Que explodiu Uma galáxia Muito distante Ou No caso do Superman 61 Uma espécie De contraterra Num planeta Que ficava Na mesma órbita Da Terra Só que do outro lado Uma rodando Rodando junto Bem É justamente Nessas Várias Experiências Que o Darwin Koki Acaba Tentando Brincar Com essa ideia De humanidade Do personagem E é uma história Muito legal Funciona muito bem O Darwin Koki Que é um ótimo roteirista O Tinsale Transporta a gente Para essa época Com esse O traço Um misto De um traço Simplificado Meio voltado Para a animação Mas ao mesmo tempo Bastante expressivo Eles A dupla consegue Nos transmitir Toda essa Emoção Do personagem O Dave Stewart Também faz as cores Também Compõe a história De uma forma Muito Muito importante Tanto para Para a história Padrão Quanto para os Para as introduções De quatro páginas Mais ou menos Vai contar um pouco Sobre a origem Desse minério Da criptonita Que nesse caso É um pedação De pedra Que veio De cripton Mas que tem Alguma consciência Presa Dentro desse Dessa pedrona Verde Enfim Gostei É uma história Muito Muito legal Essa história Já tinha sido publicada Aqui Lá para 2000 Na mesma época 2007 Mais ou menos Pela própria Panini Saiu na mensal Eu nem lembrava Que eu tinha Que eu tinha lido E mais recentemente A Eagle Moss Ela Naqueles encadernados Que ela estava publicando Ela juntou Outra história Do Tim Sale Que foi A Quatro Estações Que eu já comentei Aqui No canal E que De certa forma Elas se complementam Pelo traço E pela Pelo tipo de narrativa Apresentada Embora seja o Jeff Loeb Lá no Quatro Estações E aqui é o Darren Cook Enfim Esse foi Superman Triptonita Gostei Bem interessante Valeu bastante a pena A leitura Espero que vocês tenham gostado Quero saber se vocês já leram Conhecem Não conhecem a história A gente Conversa nos comentários Sobre o Darren Cook Sobre o Tim Sale Dois autores Sensacionais Do Tim Sale Ainda produzindo O Darren Cook Infelizmente Ele morreu em 2000 Foi em 2016 Com 53 anos Super jovem E Bem Ele tinha muita coisa ainda Para Para criar Tudo que ele deixou Já foi Bastante marcante Enfim Esse foi Superman Triptonita A gente se vê no próximo episódio Enquanto isso Me siga nas redes sociais Arroba o preço do gado A gente fala sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra o link da Amazon Me ajuda bastante É sempre trazer coisas novas Sempre trazer coisas diferentes Aqui para discutir Aqui no canal E tem o Fataleza Quântica Que é o podcast Um dia eu Amigo que meia A gente fala sobre filmes e séries Quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Procura o Spotify Anchorage Ou qualquer outro agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos